Fala rapaz, veja comigo no placar, 7 para o Megão, e Alcinho tá ali ó, esse é o placar, ele quer fazer um gol roubando rapaz lá, se aproveitando vai perder o gol, que golaço! Agora pô, aqui um aí. Muito bem senhor, vamos ver o placar, ah tá, então tá bom, só isso que eu queria ver.